E aí meus bidos simbiontes, bom galera saiu aí o primeiro trailer oficial do Venom 2, alguma coisa, Carnificina né Tempo para Carnificina, que vai envolver o vilão do Carnificina né, que é o famoso vilão aí do Homem-Aranha, simbionte Que criou o clássico quadrinho Carnificina Total e enfim, se você viu meus reviews sobre o filme do Venom Você sabe que foi um dos filmes que eu mais detestei na vida e que eu mesmo disse e eu relembro aqui para vocês o que eu disse De que eu preferia ver Esquadrão Suicida de novo do que rever Venom e no caso eu acabei não revendo Esquadrão Suicida Então, e o pior gente é que eu tenho o Blu-ray do Esquadrão Suicida e eu não sei porque o David de 2016 fez isso Mas tá lá aquele Blu-ray e eu acho que eu só usei uma vez na vida que foi quando comprou entendeu Tipo, comprou assim e nunca mais, ah que ódio, não tem nem como vender essa merda Mas enfim, o lance é que Venom 2 não me atrai, eu não tô animado A única coisa que me animou foi, foi o Carnificina, eu vi a cena pós-credito principalmente sendo feito pelo Woody Harrison Então, você fala, caraca, é o Carnificina Mas assim, diante do que eu tô vendo da galera comentando, não parece que mudou muito, sabe Que parece que tem a mesma essência do primeiro e também eu vi que tem uma referência aos Vingadores, né Gente, desculpa, não é um trailer que eu tô maior interessado assim Mas eu também não fiquei procurando spoiler na internet, nas redes sociais Mas eu sei que tem a referência ao Homem-Aranha e é bom comentar aqui porque assim, eu não pegaria essa referência reagindo com vocês nem a pau Que diz que é o Vingador, Macaco, Macaco Aranha, Macaco Noturno Que aí faz referência ao Homem-Aranha do Tom Holland, de volta, do longe de casa Mas assim, não quer dizer nada, né O próprio produtor do filme disse que a história do Venom ainda se passa no mundo só dele Assim, não tem conexão com nada, assim, daí são pequenos easter eggs Então, eu espero que seja assim mesmo, eu não quero saber de conexão com o universo do Homem-Aranha, não Já tá muito cagado, porque o Vingador vai cagar mais que elas Ai Nossa Parece o Dr. Octopus, não parece? Eu senti ele e tava, caraca, mas o Dr. Octopus na cozinha seria exatamente assim Ela não entendeu que ele disse oi, tipo I mean, thank you much, eh? Because you and I are the same Who do we leave behind? And how do we leave them? Havercraft Aparece no USP da Cromerano, aparece aí, presente Nossa, legal aquilo, hein I miss you so much Eles recriaram a cena? Não, né A cena da, a cena da post-crédito, eu digo Oh, da hora, mano Eu caio em piscina da hora Da hora Acabou? É rápido assim? Eu acho que eu queria mais longe Mano Acabou Nossa, eu falo mano e acaba o vídeo É, deixa eu colocar aqui pra... Calma, calma Ah, teve dois minutos esse vídeo? Nossa, passou rápido assim pra mim Eu acho que eles perderam 30 segundos só mostrando a vida ali do Ed Brock com o Venom Então assim, olha Do que eu vi do trailer Eu não vi muita novidade assim Nossa, realmente parece que não mudou muita coisa assim Mas, sabe quando parece que... Vamos lá Qual foi o vilão do primeiro filme? O simbionte Qual foi o vilão desse filme? O simbionte Aí eles começam... Aí boa parte do trailer é Ed Brock e o Venom vivendo juntos, né? O simbionte Então é basicamente o que a gente viu na metade do filme anterior pro final Que foram eles criando aquela amizade Eles começando a fazer piadinhas Eles começando a se conectar As duas vidas ali intercaladas E sabe, aqui mostra que... Tipo, eles nem tão vivendo em... Em harmonia, por assim dizer No primeiro filme eles não tão vivendo em harmonia Aí começa o segundo filme aqui com o cara fazendo as coisas na cozinha E eles ainda não tão vivendo em harmonia, sabe? O Ed Brock tá incomodado O Venom tá ali fazendo as coisas Tá bagunçando tudo Não fazendo nada direito Como deveria ser o certo Então assim O Ed Brock, você não acha que é melhor você segurar ele E fazer as coisas sozinho? Se é que isso é possível, né? Se é que ele consegue controlar E aí, enquanto isso, você tem ele reencontrando outras pessoas Que já vimos no filme anterior E mostrando que ele era um continuo laço Continuo amigo Que era normal Então, beleza Faz sentido isso na história Do tipo assim Poxa, é legal a gente ver como é que tá a relação com o personagem Estando melhor ou estando a mesma, né? Depois do filme seguinte, assim Então, beleza Tem total sentido isso Assim como, sei lá, o Peter Parker Era um conhecido da MJ no primeiro filme E ele vira o crush dela E ela vira a crush dele no segundo filme Aqui você tem É sabe? Ele matou o cara ali pra senhoria no primeiro filme Agora ele tá amigo da senhoria Ele protege ela de qualquer coisa Então você tem um pouco disso O que é legal, né? Faz sentido em relação a desenvolvimento de filmes E aí você tem O carne e piscina Que simplesmente fica toda hora falando que Que vai fazer uma loucura Que é o caos Mas eu entendo, né? Nos quadros, se não me engano Ele é um baita psicopata Então assim, a mente dele é louca E não é pra ser entendível de forma alguma Então eu acredito que eles vão continuar com isso Só que o problema de se continuar com isso É que tanto o primeiro filme anterior Quanto o segundo filme Vão ser Sabe Vilões bostas, entendeu? Vilões mal desenvolvidos Vilões que não tem motivação alguma A menos A menos que eles tivessem o calificino De uma forma tipo Coringa no Batman Cavalier das Trevas Que é o personagem que só quer o caos Você não entende a motivação dele Só que o lance do Coringa no Batman Cavalier das Trevas E não querendo comparar, gente Tipo assim, nossa, mano Chegar no nível do Coringa no Batman Cavalier das Trevas É muito overpower Mas Eu digo isso porque tudo que esse cara fala aqui no trailer do Venom É caos Então eu acredito que, né Dá pra fazer uma conexão com o Coringa Que ele só cria caos A gente não tem uma motivação clara do Coringa No Batman Cavalier das Trevas Tá, tirando que ele faz um bagulho ali Tudo político, né Mas tirando isso O Coringa é o personagem que quando a gente vê ele no Batman Cavalier das Trevas Ele já existe Ele já chegou Ele já é o Coringa Você não teve a criação de um vilão Aqui você tem a criação de vilão Aqui você tem um cara que tava preso E aí ele é pego por um bicho Que aí transforma ele no grande vilão Beleza que ele já tá na prisão Então meio que ele já é um vilão dele Já foi pego por fazer algo ruim Mas ainda assim Ah, matou alguém Sei lá, sabe Psicopata, entendeu Então não tem grande coisa assim Então pra ser o Carnificina Eu não sei como eles fariam de uma forma que o vilão funcionasse Como um agente do caos Como o Coringa funciona no Batman Cavalier das Trevas, entendeu Porque aqui ele parece muito motivação B Ele fica só O caos vai acontecer É como se ele estivesse vendo o futuro, entendeu E como é que você tá vendo esse futuro, meu irmão Da onde você tá tirando que o caos vai acontecer Que a Carnificina está vindo, né Que ele fala isso até na cena pós-credito Do filme anterior, do primeiro filme E aí aqui você vê ele socando na parede Então beleza, o cara é doido, entendeu Ele é fumado no crack Só que... Aí ele vira o Carnificina E aí você tem... Mano, no final Tem uma cena ali Que aí ele... O fundo dele tá um negócio azul assim Que... Que... Ah, tá Ah, tá Isso parece... Tá, parece uma coisa de igreja assim Sabe, é... Sabe, na igreja que você tem aquela... Aquela janela lá em cima É onde ele tá Ô, seria legal estar na igreja, hein Pelo menos pra mim faria uma conexão Com o fato de que Quando o Venom Se tornou o Venom, né O Eddie Brock Ele tava na igreja E o Peter Parker tava lá em cima Tirando, né O uniforme E isso não é conexão com o terceiro filme não, tá É, os quadrinhos Aconteceram isso daí também Então, muito legal Se fosse, estivesse na igreja Só por essa conexão, né E aí, deixa eu ver De outras formas Além de tudo que eu falei Temos o Venom Agindo como o Venom, né Ele comendo umas pessoas ali Pô, achei... Achei muito legal Se bem que parece que não tá 100% finalizada Que é o... O... O Coringa O Coringa não, meu Deus Vai confundidamente Que o Venom, ele... Olha o que aparenta Tá o Venom esticando a cabeça Assim, pra comer o cara ali por trás Epa, que isso Que ele tá ali pra... Pra comer o cara mesmo O cara que tava lendo jornal, assim O cara que fez a referência, né Do... Do Homem-Aranha e Macaco Noturno ali Que tá bem no fundinho Se vocês pausarem pra ver Então Você tem essa referência aqui Eu vou estudar em Evercraft Que eu vou dar uma pesquisada aqui rapidão, gente Mas eu tenho quase certeza Hivercraft Amazes Spider-Man 2 Teve o Hivercraft No Amazes Spider-Man 2 Videogame Sabe? Não no filme No videogame E realmente No jogo Dos Proclamera 2 Um dos vilões principais É o Carnificina Não faz sentido Alguns se pensar que é conectado com o filme Mas ainda assim No jogo tem o Hivercraft E do Hivercraft sai o Carnificina Que você acaba enfrentando do filme Talvez eles peguem um pouco disso, né Até porque foi a Sony que fez esse jogo Então ela tá fazendo o filme E o Venom 2 Então Tem sentido que ela tem essa conexão De Hivercraft, né E gente, é isso Você vê vários caras ali Sabe? Já não basta os caras terem Pessoas presas e loucas Eles querem ficar fazendo testes com elas Pra elas se tornarem mais psicopatas ainda Tipo, eles são idiotas, entendeu? E aí Nessa vai sair o Carnificina Vai dar merda E a resolução simplesmente vai ser o quê? O Venom lutando contra o Carnificina E o Carnificina perdendo E o Venom ganhou E uhul Sabe? Cara, Venom não tem sentido como filme Pra ter histórias assim Principalmente porque Ah, tá, ele é um anti-herói Aí tem uma galera que curte Nossa, muito legal, né Uma parte sombria do personagem Mas, nossa O filme foca no Deadpool Foca no Wolverine Faz qualquer outro filme aí Tem vários outros personagens, entendeu? O Justiceiro E aí os caras ficam focando no Venom Sabe o personagem que era muito melhor? A gente e Venom Ninguém conhece esse personagem praticamente E é um personagem sensacional Que tem muito mais camadas Para serem trabalhados como personagem Tem um pouquinho do que a gente viu no Venom Mas ele tem uma relação com o symbiote Muito mais interessante E complexa E legal Com o personagem que sinceramente Eu adoraria ter visto Com aquele Flash Thompson Do Do Espíritu da Corp Minha Aranha Sabe? Nossa, ele tinha a cara do Flash Thompson E aí Virando a gente Venom Puts, grito Numa Aranha Versa Eu pediria muito por isso Mas, enfim Voltando aqui O que esperaram do filme? Eu espero a mesma coisa do filme anterior Não acho que vai ter grande coisa A única coisa que eu não comentei aqui Foi que tem uma hora que ele reencontra a mulher dele Tá, ele vai reencontrar a mulher dele Vai adiantar o que, entendeu? O que eu acho que pode acontecer também Só jogando aqui É que tem uma hora que aparece uma explosão ali Aparece duas pessoas Mas você não vê concentrado quem são Ou são duas pessoas da prisão De Heavy Croft Que fugiram da prisão Né? Com poderes e tudo mais Então Elas também tiveram Sofreram experiências Então elas saíram com algum poder De alguma forma Não necessariamente envolvendo simbionte Ou Pode ser até mesmo O Eddie Brock E a mulher dele Indo enfrentar o Carnificina Porque já que a mulher dele Já se conectou com o Venom No filme anterior Ele passaria o simbionte dele pra ela Metade assim Metade, metade Metade, metade é meio ruim Porque meio que divide o simbionte E deixa mais fraco os dois Mas aí na sessão 2 contra 1 Aí melhora de alguma forma E aí Os dois se juntam Para lutar Contra o Carnificina De uma certa forma Tentando ganhar dele E Fica aí A expectativa de vocês Eu não tenho expectativa nenhuma Nesse filme Deixa aí Se vocês estão muito animados Para o filme Ou se vocês acham Vai ser a mesma parada Do filme anterior Assim E pode ser relativo Pode ser bom ou ruim Caso você tenha gostado Ou não Do filme anterior Mas Fica aí a opinião de vocês Eu quero muito saber E É isso Eu não estou empolgado Gente Mas eu espero realmente Que vocês de alguma forma Estejam Beleza Muito obrigado Para o seu vídeo Até aqui Valeu Falou Ah E o Woody Harrison Eu acho que ele vai arregaçar Com o Carnificina Ele tem essa cara de louco Assim Então Eu Eu não duvido dele Assim Ele eu acho que é um ótimo Carnificina Tipo Como escolha de ator É um ótimo Mas eu não sei se o roteiro Vai Se equiparar Ao ator É um ótimo E um ótimo É um ótimo É um ótimo